Glória a Deus, meus irmãos recebam a paz do Senhor Jesus, Mateus capítulo de número 14 Mateus capítulo 14 a partir do versículo 28 até o 32, os que acharam digam amém respondeu-lhe Pedro e disse Senhor se és tu manda-me ir ter contigo por cima das águas e ele disse vem e Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus mas sentindo o vento forte teve medo e começando a ir para o fundo clamou dizendo Senhor salva-me e logo Jesus estendendo a mão segurou-o e disse-lhe homem de pequena fé porque duvidaste e quando subiram para o barco acalmou o vento diga bem forte e quando subiram para o barco acalmou o vento então você vai dizer para duas pessoas e tem que ser bem forte diga não desça do barco não desça do barco quem toma posse disso se assente fazendo um barulho que o diabo não gosta os versículos 22 e 23 nos mostra Jesus fazendo duas despedidas quantas despedidas? quantas despedidas? quantas despedidas? o texto diz e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão então a primeira despedida de Jesus foi para os seus discípulos versículo 23 o texto diz que Jesus despede a multidão depois que Jesus despede a multidão Jesus sobe para cima de um monte e o texto diz que sozinho ele passa ali em cima daquele monte horas a fio com o pai falando com o pai o texto diz que ele está orando e ele ficou tanto tempo ali que não se deu conta do tempo e o texto diz que chegou a entardecer a expressão entardecer aqui dar a ideia de que já estava no pôr do sol o dia estava acabando o dia a noite já estava chegando o que me chama a atenção é que a pergunta que não quer calar é por que que Jesus resolveu naquele momento ficar sozinho? por que que Jesus deixa os discípulos deixa a multidão? por que que Jesus primeiro se despede dos discípulos e depois ele se despede da multidão? nós só vamos entender isto se nós se atentarmos para a expressão do próprio texto pois no versículo 22 o texto diz e logo ou imediatamente ou sem demora ou em seguida esta expressão logo sem demora em seguida imediatamente está linkando esta história ao seu contexto e quem conhece o contexto sabe muito bem que Jesus havia acabado de operar um grande milagre ele havia multiplicado pães peixes e uma multidão quase 20 a 30 mil pessoas sentadas em uma relva comeram a ponto do texto dizer que só beijou 12 cestos cheios e o que sobrou aqui não sobrou do que caiu no chão o que sobrou aqui saia da mão de Jesus é que o povo ficou tão satisfeito e o milagre não parava aí Jesus teve que parar porque o povo já estava alimentado satisfeito dado-se por satisfeito e o que me chama atenção é que quando o texto diz logo o texto está querendo mostrar uma certa preocupação do mestre porque se você ler o capítulo 6 de João os versículos 14 e 15 nós vamos entender o porquê logo imediatamente sem demora em seguida Jesus resolveu ficar sozinho sabe o que é interessante é que no versículo 14 do capítulo 6 de João o texto diz que quando os homens viram aquele grande milagre o texto diz que eles ficaram tão entusiasmados tão maravilhados que eles gritaram dizendo verdadeiramente este é o profeta vindo de Deus quando eles usaram essa expressão profeta vindo de Deus eles estão se referindo ao Messias mas o Messias dentro da perspectiva deles alguém que viria para resolver o problema político da Israel alguém que revolucionaria o contexto político da nação alguém que libertaria Israel do julgo romano e não era este o perfil do Messias na perspectiva do eterno quem conhece Bíblia sabe que aqui são dois tipos de visões e logo Jesus sabendo que os seus discípulos não estavam preparados para passar por aquele teste já que ainda estava impregnado no coração deles o mesmo sentimento o sentimento nacionalista o sentimento nacional eles eram judeus estavam em contexto de treinamento estavam sendo experimentados tanto é que na multiplicação do pão e do peixe na expressão de João Jesus está experimentando a Felipe eles estavam em prova estavam em teste estavam dando os primeiros passos com o mestre Jesus sabia que eles ainda tinham coração em um reino político em um reino da terra e Jesus sabia que eles eram presa fácil naquele momento se ficasse no meio da multidão Jesus sabia que eles poderiam ser influenciados facilmente por isso Jesus poupa os seus discípulos Jesus preserva os seus discípulos e a primeira coisa que Jesus faz é se despedir dos discípulos quando o texto diz ordenou-lhes insistiu forçou compeliu para que entrasse no barco o texto está dando indício de uma certa relutância por parte deles a ideia que o texto dá é que Jesus está pegando nos braços dos discípulos e dizendo entrem no barco avancem vão adiante passem para o outro lado e o texto diz enquanto despedir a multidão por que pastor? porque a primeira lição que Jesus está querendo dar é que discípulo não pode ser influenciado por multidão não é a multidão que influencia discípulo é discípulo que influencia a multidão e discípulo que a discípulo não questiona discípulo que a discípulo não reluta discípulo que a discípulo não entra em dividida discípulo que a discípulo ele obedece discípulo que a discípulo não manda obedece discípulo que a discípulo não entra em conflito não entra em dividida Se Jesus mandou entrar no barco, entra no barco e faz o que Jesus mandou ele fazer. Segura para entender. Por que pastor? Porque eu tenho uma revelação muito forte aqui e eu preciso que você entenda isto. Enquanto os discípulos entram no barco e partem como o Senhor havia ordenado. Jesus fica no meio da multidão. E o texto diz que Jesus se despede deles. Por que pastor? Porque o versículo 14 ou versículo 15 de João capítulo 6, versículo 15. O texto diz que os homens, a multidão, queriam arrebatar a Jesus para fazê-lo rei. Jesus sabendo disso, Jesus logo se retirou. Sabe por que? Porque Jesus não poderia perder o foco. Jesus sabe que ele estava correndo perigo. A multidão estava investindo no seu ego. Eu sei que se fosse nos dias de hoje, muitos pregadores cairiam nesse laço. Muitos obreiros cairiam nesse laço. Muitos cantores cairiam nesse laço. Certamente iriam bater no peito, iriam trocar a trombeta. Iria dizer, é verdade, eu sou o cara. Glória a mim. Louvado seja eu. Exaltado seja o meu nome. Eu sou tudo isso daí que vocês estão falando. Mas Jesus não perde o foco. Jesus sabe para o que ele veio. Jesus. O termômetro do ministério de Jesus não é o que sai da boca da multidão. Mas é a vontade do Pai na vida dele. Jesus não se empolga com a palavra de multidão. Jesus se despede de todo mundo. Se despede de discípulo. Sobe para cima do monte. E vai orar. Por que pastor? Porque Jesus sabe que ele naquele momento tem que se guardar em Deus. Porque tem coisa que não é multidão que vai resolver. Tem coisa que não é discípulo que vai resolver. Tem coisa que é só o Pai que está no céu que pode resolver. Glória. Eu não sei se você vai crer. Mas eu já vou liberar uma palavra para alguém aqui. Se retira. Jesus está pedindo para você se retirar. Deus quer um retiro espiritual com alguém aqui. Deus quer um momento de particular com alguém aqui. Estou pregando na palavra da ciência. O recalacia canalácia. Deus mandou dizer que a resposta que você precisa agora. Não vinde ninguém na terra. Deixa todo mundo de lado. Sobe para o monte. Monte aqui é lugar de intimidade. Monte aqui. Monte aqui é lugar de particularidade. Eu estou ouvindo a voz de Deus. E Deus está dizendo, André. Eu quero que alguém se reserva para mim aqui. Loremaia. Jesus está chamando alguém para subir o monte. Eu arrepiei aqui. Fala para alguém. Jesus está te chamando para o monte. Diga para eles. Jesus está te chamando para o monte. Jesus está te chamando para algo particular. Jesus está te chamando para algo mais íntimo. Jesus está dando uma ordem para alguém aqui. Não caia na falácia da multidão. Não caia na falácia da multidão. A multidão está elogiando. Sobe o monte. A multidão quer tirar selfie. Sobe o monte. A multidão está falando que você é o cara. Sobe o monte. A multidão está com Deus. Sobe. 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 O Espírito de Deus está falando na minha. Bloca aqui para alguém. Te prepara. Bloqueia o que é teu. Não está embaixo. Está em cima. Sobe. Jesus sabe que se naquele momento ele permanece no meio da multidão. O ego é alimentar. Jesus se retira. Porque tem hora, irmão, que ninguém vai entender quem tem chamada mesmo. Você já percebeu que todas as pessoas que Deus usa geralmente é sozinha. Tem poucos amigos. Vai ler a história de Jeremias para você ver. Rejeitado por família, por vizinho, pela nação. O cara pregou 40 anos e ninguém deu glória a Deus, irmão. 40 anos, o cara pregando e ninguém dava glória. Entender quem tem chamada não é fácil. Entender quem Deus chamou não é fácil. Pode ler a Bíblia. Você não vê que Jesus está sozinho. Ele fica ali, ó. Templo. Templo. Só que o texto fala que enquanto Jesus está ali, sozinho, orando. Eu acho lindo isso daqui. O versículo 24, o texto diz que enquanto Jesus está orando, o barco está no meio do mar. Eu estou pregando na palavra da ciência. Papai do céu está me dizendo que enquanto você está orando, o barco vai avançar. Enquanto você estiver falando com ele, as coisas vão andar. Espera pra calaçulha. Enquanto você estiver chorando nos pés dele. Enquanto você estiver no particular com ele. Enquanto você estiver em intimidade com ele, fique em paz. Glória. Não quer dizer que Jesus ficou parado no monte. Que a obra parou, não. Jesus está no monte orando e o barco está avançando. Jesus está orando e o barco está indo. Pastor, não estou entendendo. Olhe pra cá. Vou liberar a palavra pra quem crê. Qual é a palavra? A palavra é esta. Enquanto você está dando glória aqui. O barco está avançando lá. Está avançando lá. Está no texto que o barco está no meio do mar. Caduca quem está do lado pela fé. Não dá pra tocar, mas caduca aí e diga pra ele. Está no meio do mar. Não, você não falou. Você só me enganou. Você só mexeu a boca. Nem parece toxinha de Jesus. Eu sei que eu estou pregando para os mais pentecostais dessa cidade aqui. Então vá lá. Capricha. Dá uma glória bem alto no ouvido desse tocha aí. E se ele ficar escandalizado, a gente ora para eu libertar esse trem. Mas dá um grito aí. Dá um grito. Dá um grito aí. E diga pra ele. O barco já está no meio do mar. No meio do mar. Está avançando. Está avançando. Está avançando. Está avançando. Só que eu quero ver o glória continuar agora. Porque no meio do mar o vento bateu. Porque no meio. Se você olhar para trás. Você vai ver o quanto você já andou. Se você olhar para frente. Você vai dizer. Opa. Ainda tem a metade. No meio. Está falando de desafio. É por isso que Abacuque disse. Ouvi, Senhor. A tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor. A tua obra. E no meio. No meio. No meio dos anos a noite fica. Por quê? Porque meio. Está falando de desafio. Se olha para frente. Você vê que ainda tem um bom pedaço para ir. Patroce, pastor. Já andei bastante. E aí? Será que vale a pena continuar? Ou vamos recuar? E nesse contexto aqui. O vento bateu. E o texto diz que o vento foi contrário. O vento foi? Não. Grita. Só de raiva. Só de raiva. Vai para o quarto. Acordar com a Núria. Acordar. Todo mundo que está assistindo a gente agora. Eu acho que tem gente dormindo agora aí. Mas vai acordar agora até com glória a Deus quem está lá do lado dele. Diga comigo assim, ó. Diga bem forte. Vento contrário. Vento contrário. As fezes Deus usa o vento contrário. Para te ensinar alguma coisa. Vento contrário. O vento bateu. O vento é contrário. O vento bateu. E está no texto. As ondas ficaram agitadas. Eu gosto de uma outra versão que diz que o barco já estava a muitos quilômetros distante da terra. Porque profundidade não é para qualquer um. Às vezes você vê a vida do cara. Está tudo bem. Mas está na terra. Aí tem gente cheia de desafio. Mas é porque se aprofundou. Foi para o fundo do mar. Está em outro nível. Aí o vento está batendo. E pode ler o texto. O texto fala que as ondas estão agitadas. E açoitava o barco. Ou seja, batia no barco. Eu gosto da expressão de Marcos. Porque Marcos diz. E vendo Jesus. Ou seja, Jesus viu. Ainda de muito longe. E isto dá a ideia que as ondas estavam tão violentas que chegavam a jogar o barco lá em cima. E quando descia, descia com violência. Escuta isso daqui. Quem mandou eles entrarem no barco foi Jesus. Diga, foi Jesus. Não grita. Diga, foi Jesus. Foi Jesus. Se foi Jesus quem mandou eles entrarem no barco. Por quê? Por que Deus permitiu esse vento? Por que Deus permitiu esse problema? Você já percebeu que obedecer a Jesus não é para qualquer um? Você já percebeu que obedecer a Jesus não é para qualquer um? É. Ah. Eu estou sentindo que eu estou pregando para alguém que está passando por vento. Por obedecer a Jesus. Pastor, foi um mau negócio? Foi não. E se não der glória a Deus agora, eu vou embora. Só de raiva. Por quê, pastor? Porque lá vem Jesus. Lá vem Jesus. Lá vem Jesus. Lá vem Jesus. A parte forte está agora. Pastor Jefferson, olha isso daqui. Jesus veio sobre as águas. Jesus veio sobre. Jesus veio sobre. Eu creio que os discípulos imaginam Jesus vindo por qualquer outro lugar. Menos sobre as águas. Sabe o que papai do céu está mandando eu falar para alguém aqui? Eu estou chegando por onde você menos imagina. Está chegando o socorro da onde você menos imagina. Está chegando o socorro da onde você menos imagina. Glória. Levante as tuas mãos porque eu estou sentindo uma unção profética aqui. Está chegando o socorro da onde você menos imagina. Jesus vai te surpreender. Jesus vai vir por um caminho que você não está esperando. Quem sabe eu estou pregando para alguém que até está esperando Jesus chegar. Mas está esperando pelo lado A lá do B. Deus está dizendo. Vou vir da onde você menos imagina. Vou usar quem você menos imagina. Vou trazer da onde você menos imagina. Glória. Eu vim em Guarulhos hoje com uma palavra de Deus para alguém. E qual é a palavra que te prepara? O barco não vai afundar. O barco não vai naufragar. Glória. Se o diabo está pensando que agora o barco vai afundar. Jesus está chegando para acalmar a tempestade. Ele só quer ensinar algumas coisas. É por isso que o vento está soprando. É por isso que o vento está batendo. É por isso que a coisa está apertada. É por isso que está dando medo. É por isso que você está com dificuldade de dormir. É por isso que algumas portas se fecharam. É por isso que está tudo complicado. É por isso que parece que só dá certo para João e para Maria. E para você parece que Deus se esqueceu de você. É por isso. É por isso que a tua cabeça está pior do que uma panela cheia de pressão. É por isso que a tua parte peitoral está fechada. É por isso. É por isso que você entrou aqui nesta noite. Quem sabe na sua simplicidade dizendo. Deus. Nem glória a Deus estou conseguindo dar. Pastor. Estou frio. Não. Não existe crente super homem. Não existe crente mulher maravilha. Deus sabe. O desafio. A onda. Está batendo com força. A noite. É o período mais escuro. É a quarta vigília. É cerca de três a quatro horas da manhã. Já já vai amanhecer. Mas parece que essa noite não quer passar. Parece que essa noite não vai passar. Eu vim como profeta de Deus para te dizer. Lá vem Jesus. 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 Glória. Posso fazer o que Deus está mandando eu fazer aqui. Então levante as tuas mãos para cima. Estende a mão para alguém aí agora. Tenha a autoridade de Deus sobre a tua mão aí agora. Libera com palavra profética. Com autoridade. Libera para ele. Diga. Não vai afundar. Jesus está chegando. Não vai naufragar. Jesus está chegando. Foi Deus quem permitiu. Não foi o diabo. Não foi os demônios. Foi Deus quem permitiu. É Deus quem está no controle desse negócio. Glória. Inclusive a última palavra não vem da terra. A última palavra vem da boca de Jesus. Só quem faz a terra. Receba. Deixa eu ver se eu estou na minha igreja aqui em Guarulhos. Se tem dois pentecostais comigo aqui. Eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Dá um salvo. Colaug Bryce. Sua? Sol. laissez-se. Fontece. Tem um salvo. Tem um salvo. Tem um salvo. Tem um salvo. Glória Aonde tiver glória de verdade O papai do céu Tá falando que ele vai tocar Pega 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 Aonde tiver glória de verdade Só vai dar glória a Deus quem crê Antes de amanhecer o dia Antes de amanhecer o dia Essas ondas vão abaixar a bola Esse vento vai se acalmar Porque o barco não vai naufragar Casamento que tava pra ser destruído Tá sendo restaurado aqui hoje Os demônios que investiu na mente De filho, de esposo, de esposa Tá caindo por terra aqui agora Eu tô sentindo que enquanto eu tô pregando Tem obra de bruxaria sendo quebrada Eu senti ânsia de vômito aqui Glória Onde que ela é séria e canacia Glória Obras feitas e encruzilhadas Está perdendo as forças agora Eu não sei se você vai crer Mas eu vou mandar Vou mandar porque eu tô fora da terra Tô vendo tigela Sendo rachada no meio Vela preta, vela vermelha Voando pra tudo que é lado Deus tá dizendo Ninguém toca na casa dela Ninguém toca na família dela Ninguém toca Ninguém toca Ninguém toca Tem gente sentindo arrepio aí Quando eles viram a Jesus Pastor Glauco Eles gritaram É um fantasma Diga pro teu irmão Cuidado Não grita Diga cuidado Pra confundir Jesus Com fantasma É Jesus E vai parecer que é fantasma Mas Jesus Está chegando Quando eles gritaram É um fantasma Jesus gritou Eu gosto dessa aqui Eu gosto Porque Jesus gritou Tem de bom ânimo Sou eu Não temais Pastor Marcelo Meu amigo Eu gosto De uma outra versão Que diz Coragem Sou eu Parem de sentir medo Diga pra dois irmão Não tenha medo É ele Mas é agora Que eu quero ver Se vai sair glória É agora É agora Porque João narra Este episódio Mateus E Marcos Lucas não E dos evangelistas É só Mateus Que dá nota Pra atos De Pedro aqui Atitudes de Pedro aqui E o que eu já ouvi Já preguei Já falei Já enalteci Já destaquei A fé do Pedro Ao ter saído do barco E ter andado sobre as águas Não foi brincadeira Só que esses dias Deus me deu uma visão diferente Por que? Pedro errou Pastor Ali deu um nó na cabeça Vou começar por aqui Jesus Mandou entrar Jesus não mandou Ninguém sair A ordem de Jesus Foi essa Entrem no barco Passem adiante Cheguem do outro lado Jesus não mandou Ninguém sair No meio Do caminho Jesus deu A garantia Qual pastor? Cheguem do outro lado Ah não Você não pode perder Isso daqui Catuca quem está do lado E diga pra ele assim Se Jesus falou Que vai chegar Você vai chegar do outro lado Por que você quer sair? Quer sair por que? Quer ir embora por que? Deus está mandando alguém Desfazer as malas Eu vou te provar Com Bíblia Que Pedro errou Primeiro Não era a planta Original A planta É que entrasse no barco E atravessasse Mas veio a tempestade E Pedro Pastor Se és tu mesmo Primeiro irmão Jesus não precisa provar Nada pra ninguém Se és tu mesmo O Pedro cometeu O mesmo erro Que o cara da cruz Se és o Cristo Pedro está dizendo Se és tu mesmo Jesus não precisa provar Nada pra ninguém Jesus é Jesus Com porta aberta Com porta fechada Com milagre Sem milagre Dois Isso daqui é muito forte Dois Dois Quando Pedro sai Pedro está sendo egocêntrico Por que pastor Porque Pedro está saindo E está dizendo Para os outros Que ficaram Se virem O que importa É eu me salvar A pandemia Mostrou isso Gente no meio Da pandemia Colocou preço Abusivo Nas coisas Sabe qual é a ideia A minha empresa A minha empresa Está tudo bem E os outros Se virem A minha Estando aberta Que as outras Se fechem Sim ou não Porque está dentro Do barco Quando tudo está bem É uma coisa Ficar no barco Quando o mar está tranquilo É fácil Ficar no barco Quando as ondas Se levantar Ele está errando Está errando Feio Por que pastor Porque ele é egocêntrico Ele está saindo E ele está dizendo Eu vou me salvar Problema de vocês Mas Jesus Falou para ele Ir pastor Jesus disse Vem Então Pedro se foi Pastor Jesus mandou ir Jesus mandou Por que? Porque Pedro O desafiou O fato de Jesus Ter permitido Pedro ir Não quer dizer Que Jesus aprovou O fato de Jesus Deixar eu viver O que eu quero Não quer dizer Que é o que ele quer Que eu viva Você está entendendo? Até porque O Pedro afundou O Pedro afundou Por que pastor? Porque existe coisa Irmão Que não entra não Filha Não entra não Filha Fica aí No seu quadradinho Naquilo que Deus Te chamou Não tenta entrar Em área Que Deus não te chamou Senão você vai se afundar Você está entendendo? Não tenta chegar Aonde Olha Deus está falando Com alguém aqui Fica na sua Vai fazendo O que Deus mandou Fica no lugar Que Deus te colocou Continua crente Na posição Que Deus te vocacionou Continua sendo crente Continua sendo fiel Continua tendo glória Deus só quer Obediência Deus só quer Que você fique Deus só quer Que você fique No barco Deus só quer Que você continue Sendo crente Ah não Eu vou sair Eu vou mostrar Para todo mundo Que eu sou o cara Não é Vai afundar Vai afundar E tem mais Tem mais O Pedro é tão ovelha Que não teve comportamento De ovelha Por que pastor? Porque Jesus já tinha falado Tem bom ânimo Sou eu Que ovelha é essa Que não conhece A voz do seu pastor Glória Que ovelha é essa Que não reconheceu Que era Jesus Ele andava com Jesus Ele dormia do lado de Jesus Ele andava de brondada Com Jesus De braço dado com Jesus E aí pastor E aí que ovelha Que não conhece A voz de pastor Se aventura Sai do barco Quebra a cara Se não fosse a graça Ah se não fosse a graça Aonde está a graça Pastor Jesus estendeu a mão Para ele Diga para o teu irmão Ah se não fosse a graça O que tinha de rebelde Que iria morrer afogado Não era brincadeira Mas a graça Minha pastora A graça A graça Teplapopiterevasia A graça Jesus estendeu as mãos Para ele A laborácia Jesus estendeu as mãos Para ele Que é a bíblia Olha o que diz a bíblia Está no texto Está no texto A bíblia fala Que Jesus pegou Na mão dele E o texto fala Que Jesus o repreendeu Homem de pequena fé Por que duvidaste O duvidar aqui Jesus não está se referindo Porque Pedro Andou sobre as águas Sentiu o vento E afundou O por que duvidaste Aqui É porque saiu do barco É porque saiu do barco Por que pastor Está no texto Quando Jesus veio Está no texto Lê depois O texto diz que Jesus Veio só para Pedro É isso que o texto fala Não Está no texto Que Jesus veio Só para João Não Está no texto Que Jesus veio Naquela madrugada Para salvar só Tiago Também não O texto diz que Jesus Veio para eles E dirigiu-se para eles Para socorrer eles Por que pastor Jesus não quer salvar só Pedro Jesus quer salvar o barco inteiro Você está entendendo Você está entendendo Jesus veio para salvar o barco inteiro O Pedro está batendo no peito E está dizendo Vou largar tudo Vou me salvar E que salve cada um como puder E Jesus está dizendo A planta não é essa A planta não é essa A planta é o grupo É o coletivo É a igreja É o povo É a casa É a família Eu estou profetizando para alguém Que entrou aqui dizendo Vou largar a família Vou largar a casa Deus está dizendo Ninguém sai do barco É eu quem entro Só eu quem vou entrar Só eu quem vou entrar Diga para ele Não sai Não grita Diga não sai Jesus vai entrar Jesus vai entrar Jesus vai entrar Jesus vai entrar É Jesus quem vai entrar Não é você que vai sair É Jesus que vai entrar Não é teu filho que vai sair É Jesus que vai entrar Não é você que vai sair É Jesus que vai entrar Jesus está dizendo Não se aventura Eu não quero agora sacrifício Eu quero obediência Fica dentro do barco Continua filial dentro do barco No coletivo Porque a ordem foi para todos entrar Jesus não mandou ninguém sair Pastor mas a tempestade está forte Fica dentro do barco Pastor a onda está agitada Fica dentro do barco Pastor a noite está escura Fica dentro do barco Pastor está complicado Fica dentro do barco Ninguém sai Fica dentro do barco E aí pastor Quer o texto? Versículo 32 O texto fala Que quando Jesus pegou no braço dele Jesus levou ele para cima do barco E subiram para o barco E dentro do barco Está no texto Que Jesus acalmou o vento A reprovação A evidência da reprovação de Jesus Para com Pedro está aqui Jesus não trabalha no No sozinho No isolado No só o cara Só você Só o pedrão aqui Não Jesus trabalha No grupo No coletivo É tão verdade Que Jesus não acalma A tempestade Com Pedro em cima do mar Jesus pega Pedro E leva ele para dentro do barco Por quê? Porque é o plano É a planta É o projeto É dentro do barco Diga para ele O mistério está dentro do barco O manto está dentro do barco Você quer sair? Por quê? Sua vitória está dentro do barco O seu milagre está dentro do barco Deus falou que ia me dar uma palavra da ciência aqui hoje E eu estou sentindo que é direcionamento para alguém Coach Mentoria A profeta direciona Aí tem gente se quebrando Se afundando Emocionalmente Espiritualmente Porque o coach coloca um monte de coisa na cabeça dele lá E fica frustrado porque não conquista Agora quando você vem para a igreja ouvir profeta Ouvir palavra Aí você é direcionado Aí a maior garantia A palavra de Jesus Qual pastor? Você vai chegar do outro lado E isso tudo quer dizer que você está isento de passar por problema Vai vir tempestade Vai vir vento Mas fica no barco Não sai do barco Aí o versículo 32 O texto diz que dentro do barco Jesus acalmou o vento Aí o 33 Eu acho lindo esse daqui É forte, negrão Esse daqui é manto Dá glória a Deus Que isso daqui é ministério Trazendo Cristo às nações Essa igreja só tem anormais Anormais Tem gente assim Diferente O mais tranquilinho aqui Pega a cadeira e joga pra cima Cadê os tochas? Tá comigo aqui ou não? Diga pro teu irmão Vai ficar todo bonitinho aí Ou vai dar glória? Quer manchar a face não? A maquiagem vai desfazer? Esse negócio porra, meu irmão O banheiro da igreja é melhor Do que o hotel Ibis Depois você se arruma lá Tem até um negócio lá Que fica da hora Aquilo lá, meu irmão Top Pastor Matias Não tu entende? Você vai entender agora Por quê? Porque no 33 Tá no texto 33 Tá no texto Que todos os demais discípulos Se ajuntaram a Jesus e a Pedro Ô gente Irmão, em nome de Jesus Eu vim aqui com uma palavra Da ciência Você não pode pegar na mão De ninguém aí Por muito tempo Mas bate na mão dele Por favor Diga pra ele Se for afundar Vai afundar todo mundo Mas se for pra cantar Vai cantar todo mundo Vai cantar todo mundo Vai cantar todo mundo Se for pra quebrar Vai quebrar a gente De tudinho Mas se for pra dar culto De ação de graça Também Satanás Que saia da mansão Ele é uma raça E é uma raia Cadê os trochos aqui? Enquanto o Murilo Já vai preparando O não abandone o barco Não abandone o barco Levante a mão Em nome de Jesus E diga pra Diga pra você mesmo Diga eu Não vou abandonar o barco Diga eu não vou sair É o meu Jesus Quem vai entrar Diga minha família Não vai sair É Jesus Quem vai entrar Alguém tava com a mala Pronta aqui Mas Deus mandou Eu dar uma palavra Porque é decreto Desfaz as malas Não é tempo de sair Jesus vai entrar Quem tem glória Abre a boca Pra adorar a Jesus 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 Urabai Eu tenho malência Levante a mão E dê um minuto de glória A Deus Aqui quem pode Isso 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 Sobe 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 o nível Sobe 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 Ele não Consegue Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Vem comigo nesse dia Eu já vou passar pro profeta dessa casa Você tá mais perto da terra do que você imagina O Senhor O Senhor tá dizendo que A embarcação tá chegando Depois dessa tempestade Deus tem uma terra firme pra você pisar Ah se eu fosse parafrasear Com Atos capítulo 28 Porque depois de uma tempestade Deus prepara uma ilha Calma Calma Não abandone o barco Não saia do barco Não largue o barco Fica Isso é que Deus trouxe alguém aqui pra falar muito forte Fica Eu e a minha esposa só vivemos Tudo quanto vivemos hoje Porque um dia nós não saímos do barco As tempestades foram as mais altas possíveis E o diabo fez de tudo pra gente abandonar o nosso barco Mas nós ficamos firmes Estamos com os pés em terra Pisando firme E Deus tá falando pra alguém aqui Não saia Não largue Não abandone Não desista Em nome de Jesus não desista Alguém entrou aqui querendo desistir De casamento De família De ministério De chamada Inclusive o saudoso pastor Sebia de bícebo Ao dia bícebo Certa vez ele disse Se você nunca teve dúvida da sua chamada Significa que você nunca foi chamado por Deus Porque quem nunca pensou em abandonar o barco Só que Jesus chegou E ele tá dentro do barco E ele tá acalmando a tempestade Eu tô arrepiado gente Porque parece que eu tô vendo o barco Parando em terra Tá no texto gente Capricha aí minha filha Porque tá no texto Que Jesus chegou do outro lado Tá no texto que Jesus chegou do outro lado Na terra de Genezaré Sabe qual foi a notícia Que se espalhou rápido O cara do milagre tá aí A multidão se ajuntou Grandes milagres aconteceram Quem crê que Deus tá falando na palavra aqui Então eu vou liberar a palavra pra quem crê Quem tem juiz Já levantou as mãos Assim diz o Senhor pra alguém aqui Te prepara Porque o milagre que eu vou fazer a partir de hoje Vai atrair a vizinhança inteira E aí